Música Apresentamos a nova geração de micro-ondas Brastente. O menu Descongelar adiciona um toque de eficiência à sua cozinha. Com a função Gril Mais Micro-ondas, cozinhe e doure os alimentos ao mesmo tempo. Para finalizar, a função Manter Aquecido garante a temperatura ideal até a hora de servir. Micro-ondas Brastente 32 litros. Sem dúvida. Brastente.